Bom pessoal, retomando o vídeo então, olha aí ó, como tá muito frio aqui em Freezer Alegre, tá, e eu tô com roupa de lã, então eu tô botando aqui uma pulseirinha anti-estática, pra garantir, quando tá calor eu fico de pé no chão o tempo todo, pra descarregar a eletroestática, mas, ou eu fico de chinelo de dedo, mas, como tá frio e eu tenho ficado de sapato e as roupas de lã, eu tô com uma pulseira eletroestática aqui, tá, pra garantir que não dê nenhum efeito, que eu não descarregue uma eletroestática, alguma energia eletroestática no aparelho em questão. Bom pessoal, tô pegando a tela aqui então, tá bem quente, tá, vou mostrar pra vocês, ó, é óbvio que aí da câmera vocês não conseguem ver, mas tá bem calor, bem quente mesmo. Agora eu vou soltar ela, do, vou soltar a tela do, no caso, desse bloco dela, né, não sei como é o nome lindo para ele, essa tela aqui já tá quebrada, não tem problema nenhum eu ter muito cuidado com ela não. Vamos ver aqui, ó. Não deu pra ver que o circuito de voltar aqui é na tela. Todo mundo na manha pra não... Bom pessoal, continuando aí então... Vamos soltar aí a telinha. Tá bem ruim de tirar essa tela. E aí... Uma ferrada? É Ela usa feitiço nela mesma pra ficar jovem E aí ela não conhece como foi E aí ela já está ali Mentira, porque Ela não gosta Ela não é diferente Ela não gosta Ela gosta Diga Diga Deux Diga Está aqui Alha O Diga Aqui 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 Olha Até comigo. E com um Homem? E é que você estávando com o negócio, quando você estávando com o problema. E o outro? Eu não sei, você já tinha tido ou quase. Eu acho que ele não foi lá. Eu escolho um aqui. Eu acho que você, eu não sei o que vai lá no campo. E o outro? Ah. Vamos lá. Eu não sei, mas eu sou. Obrigado. 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 Obrigado, pessoal. Estamos aí tirando a telinha do Lenovo Vibe K6. tiramos soltamos a tela do bloco tá tem uma dupla face mas a gente consegue soltar e botar aqui de volta essa dupla face aqui geralmente ferro boneco é assim eu troco essa tela aqui e mas eu não eu não quero dizer pra vocês é que eu não fico editando vídeo tá então vocês obviamente vão ver que o tempo que se passa aqui o tempo na real não é acelerado nem cortado entendeu e aí e aí e aí e aí Obrigada. Muito cuidado aqui na hora de montar, para não acabar atingindo o flatzinho que tem. Obrigada. Bom pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o teste da tela aqui, antes de montar, e vou fazer o vídeo já da montagem, para não ficar muito grande. Tá bom? Então vocês vão ver o vídeo da montagem já, que o teste da tela, eu tenho que colocar a placa aqui e testar, e depois tirar de novo, entendeu, para tirar esses lacres aqui e colocar. Então eu vou dar um tempinho aí, e eu vou testar a tela, daí eu continuo com o vídeo da montagem. Tchau.